Olá, meus alunos do sexto ano. Estamos aqui mais uma vez para gravar, dando continuidade em nossos assuntos. Vamos aqui para a página 41, onde vai dar início com os grupos de lazer. A gente vai dar continuidade no assunto, os grupos de lazer. A ética na comunidade. Na aula passada, a gente viu os espaços coletivos e como a gente se comportar nesses espaços. Agora, a gente vai dar a oportunidade nos grupos de lazer e vamos ver direitinho como que a gente participa desses grupos. Já está falando, grupo de lazer. Então, a gente busca se organizar. Com quem a gente vai, com quem a gente deixa de ir assim, como a gente cria os nossos grupos. Aqui, o que são esses grupos de lazer? Tem essa figura aqui que você pode estar analisando em casa. Esses grupos de lazer, vocês podem estar vindo, tem pessoas aqui no município. Então, o que são os grupos? São um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de desenvolver uma atividade coletiva. Vimos o que? Na aula passada, os espaços coletivos. Aqui é um espaço coletivo, mas se você for analisar, tem uma organização de grupos que se reúnem para se divertir em atividades coletivas. Não é só uma pessoa, são várias pessoas. dentro desses grupos de lazer, quais os tipos de lazer que a gente encontra? A gente encontra nos grupos de lazer, a classificação deles de acordo com o tipo de lazer a ser desenvolvido. Isso depende da gente, depende da nossa organização para que esse grupo tenha um destino. Por exemplo, tem o lazer ativo, tem o lazer esportivo e o lazer acampados, né? Aqui, o lazer, esse lazer ativo, né? Que são grupos, o que? Grupo de danças, é os grupos de banda, tem os grupos de pedalada, né? Tem os grupos de caminhada, grupo de futebol. Todas, todas, todas essas, essas práticas, elas são desenvolvidas coletivamente, né? Eles se reúnem, como lá no ano passado, né? A gente viu, eles se reúnem, né? E fazem essa, esse desenvolvimento de acontecer, né? Esse passeio, como a gente viu aqui. Esses são os lazer ativos. Dentro desses grupos, gente, qual a importância, né? De acontecer essa organização dos grupos, né? Reunido de lazer. Que os grupos de lazer são importantes para quê? Para desenvolver ideias, né? Muita gente leva ideias para ser discutida nesses grupos. Também, dentro desses grupos, qual a importância que a gente encontra? A importância da, da convivência, né? Aqui, ó. Da convivência, o compartilhamento também, a gente encontra nesses grupos. O compartilhamento, que é muito importante, né? Além de fortalecer fortalecer o vínculo de quê? Da amizade. A gente vai participar desses grupos, a gente não volta para casa sem, como é que se diz, sem nem um conhecimento. A gente volta com amizades, né? A gente vê outros convívios, né? A gente vê como que aquela pessoa se comporta, outros convívios, como é que é, qual é o convívio dele. Tem os compartilhamentos, o que ele vê, às vezes, compartilha com a gente, o que a gente tem, às vezes, compartilha com eles, né? Por isso, aumenta o vínculo, que é essa parte aqui, que é o principal, que é a socialização, cresce. Não fica, a gente não fica só ali com a gente, né? A gente se expande. Então, dando continuidade, é, aqui, é, vocês agora vão estar, né? em casa, acompanha direitinho esse, esse conteúdo. Aí, agora, vocês vão fazer a resolução da página 42, viu? E a 43. Vai também na 44, 45 e qualquer dúvida, me procure no PV para poder, porque as atividades são 4 páginas, se eu não me engano, sobre esses grupos de lazer, né? Que a gente viu. E também, voltando aqui, só um pensamentozinho, leiam esse conteúdo bem direitinho, que mais embaixo, vocês vão ver também as regras que a gente aprende dentro desses, desses grupos, tá bom? E até a próxima aula. Até mais!